Não dá, quanto mais eu lembro mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade, eu queria voltar Te amar, te juro meu amor, eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma fase ruim, sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida e eu posso prever Tô precisando tanto desse teu amor Por que você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Preciso de uma chance pra eu te provar Negar eu te quero e me desespero Eu vou me acabar dentro desse bar Isso é tão profundo e o meu futuro É seguir você até o fim do mundo Por favor volta pra mim Não dá, quanto mais eu lembro mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade, eu queria voltar Te amar, te juro meu amor, eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma fase ruim, sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida e eu posso prever Tô precisando tanto desse teu amor Por que você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Preciso de uma chance pra eu te provar Negar eu te quero e me desespero Eu vou me acabar dentro desse bar Isso é tão profundo e o meu futuro É seguir você até o fim do mundo Por favor volta pra mim Amém